Oi e tamo de volta com mais batem kaitos pessoas vamos subir pegar um prêmio lá em cima com guardas por nós termos salvo o termos limpado os escombros né eu tinha me esquecido e no episódio passado eu meio que limpei os escombros mas não tem pegar não tem pegar a recompensa acho que é aqui tá aqui para ajudar a limpar a bagunça olha tá eu ajudo E aí e ele quer que eu mova e ele quer que eu movo o entulho para longe E aí peraí 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 e não peraí 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 para onde que é para mover o entulho peraí e para cima e para baixo o maluco peraí e o cara não falou que é só para cima né a beleza acho que é para cima tem que mover o entulho né e é para cá é para fora do caminho não é eu acho que é isso mesmo é isso mesmo é isso mesmo é isso mesmo vamos ver aqui é para encaixar os entulhos aqui e vamos ver o uai o safado é para onde vamos ver aqui não continua trabalhando e aonde que é para empurrar esse entulho cara e não não vou desistir não é estranho para onde é que empurra e não é para cá daqui é para cima né então não é para cá não e onde é que empurra isso aqui e aí e oi que estranho eu acho que fiz errado eu vou mais perder tempo aqui não a da para fazer dá para fazer ainda chove e e tem uma ordem de para onde eu tenho que empurrar a vão ver como ajudar o que a gente faz a o trabalho é simples que é que morra o entulho e os lados entendi o ok tem que empurrar qualquer entulho tá no caminho para cima o que esse aqui foi para cá e a tá peraí peraí não e a toda hora ele fica me perguntando se eu quero sair cara e peraí o cacá e empurrar para cima o filho da puta para cá o desgraça eu não consigo passar aí para baixo aqui e boa é isso mesmo galera empurrar para as direções aqui que o jogo manda pronto e agora para cima aqui o jogo é muito troll agora vamos e agora sim agora desce e agora sim conseguimos e a nós não temos muito mas podemos te dar uma recompensa ok eu limpei todos os entulhos aqui vamos lá vamos ver que a gente ganha esse cara aqui e o castelo lá atacado não nesse cara não e eu não tinha entrado aqui da última vez o pessoal desmaiado aqui o que eu mais quero no mundo agora ficar saudável de novo eu tenho que me recuperar e voltar para trabalhar ok vou tá com meus camaradas parece que ele tá tendo um pesadelo ele foi atacado por ordem de soldados olha e olha isso o médico em clã e olha só o bilhete um livro de anotações eu faço isso e fei de novos e a itens galera e isso aqui é novo só que é novo acho que isso aqui é novo médica o entlet é para chélia e o que que eu ganhei aqui e o que que é esse item aqui que eu ganhei e admissão esse item cara e é um ué e é um deck aqui ó e não tem efeito usável quando ataca entendi tá bom e vamos ver que para que serve esse item depois né ok e esse cara falou nada demais aqui tem os entulhos mas a gente não vai fazer nada é aqui que a gente fala com o chefe dos cavaleiros né e eu ouvi que você ajudou com a restauração agora passagem oeste tá quase completamente reparada obrigado por favor pegue isso não é muito mas é tudo que eu tenho para te dar ah lá ah lá ah lá e bom ah lá me deu mais item parece que você não só ajudou os cavaleiros mas também ajudou a restaurar o castelo por favor pegue isso meu amigo eu quero mais item obrigado a não dá mais item não caramba valeu a pena ajudar então os cavaleiros cara ele nos deu uma um item novo parece que ele deu um item para o personagem para o para o lewd né que é o personagem que vai jogar junto com a gente agora eu não sei se eu subo ou se eu vou embora a nave do a nave do imperador tá aqui não tá eu acho que a nave do rei vai estar aqui acho que é só ir embora direto deixa eu vim aqui visitar a igreja e entregar as pedras para o o velho aqui da constelação constelar chão e vamos lá a hidra e adiciona aí ah lá caramba a constelação de hidra só tem uma cabeça estranho né o que que você vai me dar velho nossa o que é isso o que que é isso que ele me deu ah é de defesa e é para menina é de defesa e é para é para personagem aqui caramba vamos ver se a gente ganha um xp bolado aqui e vai nos ajudar a ficar mais forte a classe beleza dá para upar a classe do calas agora ele pode ter 40 cartas 6 magnus na mão combo de 5 agora sim as coisas vão melhorar eu não vou mais ficar sendo feito de trouxa por não ter as cartas na hora e pronto e vamos ver aqui vamos colocar um monte de ataque aqui sabre long sword long sword vou botar só ataque aqui sabre 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 acho que agora eu vou colocar outros outras cartinhas de defesa né defesa 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 ah tem um item aqui ó escudo da tempestade peraí tira você pronto agora sim doido hehehe agora o calas está forte cara será que o jogo nos permite ir embora para para o inicio me disseram para levar vocês para a new new a nave em volta de mim é a nave de vossa majestade o minder está à sua disposição por ordem do rei ela está sendo preparada para a viagem no entanto tenho que pedir para que você espere no castelo por que não checamos o Liu de antes de partir ele parecia depressivo depois do que aconteceu no templo estou preocupada ok o jogo deu uma desculpinha né isso parece ser um sinal para a gente explorar o mapa antes de ir embora provavelmente provavelmente a gente pode explorar o mapa agora o Liu de tá aqui não tá acho que ele tá nesse quarto aqui a ele aqui vamos falar com ele o que eu devo fazer agora eu traí meu povo não posso retornar para casa mas eles me usaram me manipularam me fizeram ser uma ferramenta dos seus planos vins o que eu gostaria de voltar o que eu voltaria Liu de eu tava pensando por que você não vem com a gente ah ah Shélia tem certeza quer dizer não tem como garantir que ele não vai trair a gente de novo não tem como saber quanto mais melhor não é poderíamos usar a sua ajuda Liu de ei não se preocupe se começar a ficar estranho de novo eu dou um soco na sua cara aí você acorda na hora lembre-se a gente não tá tentando começar uma guerra com o império é sobre parar Geldoblame e o plano malicioso dele por favor poderíamos usar sua ajuda eu entendo se realmente precisa da minha ajuda eu ficarei mais do que feliz em acompanhar você muito obrigado farei o meu melhor olha Liu de se juntou a party perfeito ok mas eu escolho quem vai lutar party vamos colocar o Liu no lugar do dá pra jogar dá pra colocar o Liu no lugar do Kalas ah interessante mas eu não vou tirar o Kalas Kalas é o principal vamos colocar o Liu vamos trocar aqui os itens do Kalas do cara aqui ah e pode usar brincos agora pronto vamos ver os itens do Liu do que o Liu está no mesmo nível que a gente ele tem itens bons eu acho que eu não vou mudar nada dele ele usa dano de trevas e dano de luz eu não vou mudar nada não vou mudar absolutamente nada aqui pelo menos não agora ok eu queria ir embora daqui mas eu não queria vazar eu não queria ir embora de imediato eu quero ir pra cidade primeiro ver se dá pra fazer alguma missão alguma secundária sei lá aqui vai pra onde aqui vai lá pro templo volta bom vir pra cidade né acho que aqui aqui desse pra cidade ah castelo está sobre restauração blá 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 caiu tudo ok as pessoas já estão na cidade não sofremos muito dano mas em tempos como esse o crime costuma rolar os cavalheiros devem ficar vigilantes ou louco o castelo é um bastião nas nuvens engolido agora pela névoa preta deve ser o preço que pagamos por subestimar o império nosso orgulho foi pisoteado hoje eita eu finalmente posso sair de casa mamãe fica me dizendo pra ficar em casa até que a batalha acabe e termine de consertar o castelo eu não sei porque mas ela fica nervosa acho que ela se acalmou agora que o castelo voltou ao normal ela disse que eu poderia brincar ok teve uma batalha né garoto o império chegou do nada destruiu a porra toda uma simples palavra deles os soldados foram embora é foi a gente né eles não sabem que foi a gente os rumores sobre a tecnologia do império eram verdadeiras então tinha uma história sobre pessoas se livraram pessoas que se livraram das asas os veículos estranhos o poder das armas se o império decidir nos atacar com força total eles vão aniquilar caramba as pessoas não sabem que o império não tem asas a cidade sofreu pequenos danos mas o castelo foi acertado com força vamos fazer nosso melhor para reparar é claro estão procurando trabalhadores para ajudar a reparar o castelo seria bom se você pudesse ajudar já ajudei porra meu filho não voltou não ouvi muito sobre ele só espero que ele esteja bem olha nem sei quem é teu filho moleque beleza acabou aqui vou falar que essa velha aqui eu vi que o castelo tomou muito dano blá 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 vamos ver se tem algum mercador aqui né ou alguma família capaz de dar item pra gente nunca se sabe os cavaleiros expulsaram os carros por enquanto parece que não tem nada não deixa eu ver aqui meu marido não voltou olha essa mulher vai ficar solteira vamos pegar uma flor aqui parece que a gente pode dar uma flor pro pro NPC que precisava de uma flor pra pra entregar pra uma pessoa lá na cidade duas coisas que a gente tem que fazer entregar um queijo pro personagem e entregar uma flor pro personagem vamos vir aqui na loira aqui o que que é isso aqui não tinha entrado aqui bem vindo a cidade de Shellyac se quiser ver o prefeito vá pra direita o prefeito foi embora não foi não tem mais prefeito aqui o prefeito ele era ah o prefeito tá ali ganhei uma Magnus Butterfly você é o viajante não é minhas desculpas pela confusão assim que o castelo for restaurado as coisas vão se acalmar pode ser uma melhor hora pra visitar o castelo e as nuvens em volta dele vão ser restauradas em sua beleza ok vambora acho que não tem nada aqui pra pegar não a Butterfly que eu catei é pro é pro Gibari cadê? Butterfly é dano de vento tira o mosquito e bota uma Butterfly vamos vazar esse cara aqui é amigo do Gibari eu vi que o rei foi emboscado blá blá ok vamos entregar uma flor com o personagem e tentar voltar pro começo onde a gente vai entregar a gente vai entregar o queijo pra mulher vamos vir rápido aqui tem um cara que precisava de uma flor pra entregar pra mulher dele vamos lá esse idiota aqui ah o peixe voltou Gibari seu egoísta conseguiu fazer ah os peixes voltaram Gibari fez as coisas melhorarem ah não te falei não sou bom de debates eu só fiz o que eu pude sim eu sei obrigado Gibari ah o Gibari matou o bichão né vamos lá vamos dar uma flor pro cara aqui uai não deu não uai que estranho não é a nameless flower que ele tem que entregar pra mulher da vida dele ok ok vamos esperar eu sei que eu sei que vai demorar mas não se preocupe com a gente Reblis e eu vamos cuidar do vilarade não tô preocupada vamos voltar antes que você perceba beleza vamos vazar daqui pro Gibari vamos tentar voltar pro começo será será que a gente consegue voltar lá pra cidade do comecinho entregar o queijo lá na mulher na mulher do castelo que isso caramba olha os peixes hum os peixes voltaram mas ainda tem algo ruim acontecendo maluco peraí que dá pra pegar um filé desse peixe aqui doido olha o tamanho do peixe vamos jogar fora isso aqui acho que eu não preciso mais disso aqui pronto vamos lá pra que que eu vou usar esse peixe aqui é algum tipo de comida eu acho que esse peixe vai virar comida no inventário provavelmente é esse peixe eventualmente ele vai virar comida no meu inventário eu tenho certeza talvez eu tenha que guardar sal no inventário né vamos ver se dá pra voltar se o jogo não deixar voltar você vai pro império ah mano queria voltar ah tá vamos pra não posso voltar droga maldito o jogo não me deixa voltar sacanagem isso cara isso é sacanagem eu queria ir pra Sadao Sud mas o jogo não vai deixar vamos para o seguinte vamos pegar o sal porque o sal mas o peixe acredito que dá pra guardar o peixe por mais tempo no inventário se minha teoria estiver correta se minha teoria estiver correta vamos lá depois eu vou tá voltando tudo de novo depois eu vou tá voltando tudo de novo vou tá fazendo a coisa certa aí vambora está pronto pra partir sim não tem opção quando você chegar em Anuene nossa vá para o palácio e dê essa carta para a rainha Corelia você obteve um item de valor a carta de Ladekan sim vossa majestade não vamos falhar com você estou contando com vocês todos vocês por favor descanse Milok muito bem vamos em frente como que esse cara tá vivo depois de tomar dois tiros iria voltar iria voltar para Sadao Sude nossa nossa o que que é isso aonde estamos as nuvens tóxicas um oceano sem fim de gases venenosos aqueles que caem aí nunca retornam vivos esse lugar sempre me dá arrepios aqueles que pra aqueles que fazem a vida voando pelo céu como eu esse é um poço do inferno meus amigos certamente tem uma aparência estranha já está aparecendo já está aparecendo a vista e que lugar é esse bizarro um poço de nuvens no céu ok a nação arco-íris anu inue ó Vamos levar a carta do rei Ladekamp para a rainha mais cedo O quanto antes E aí, meu nobre Você veio para o festival dos 30 anos? Como assim? O festival que já começou em Komomai, na cidade à frente? Não Ah, tem uns bichinhos aqui, ó O que será que eu ganho por falar com todos esses bichinhos aqui? Acho que eu ganho alguma coisa por falar com os bichinhos Com o Mimai Estamos recebendo muitos visitantes de outras nações Mas antes de você chegar aqui, uma coisa Um homem estranhamente importante chegou em uma nave bem grande Ok, esse homem provavelmente é o cara lá O vilão É tão incrível Eu nunca vi uma nave tão impressionante Imagino de quem seja Ué, a minha nave? Tem um item aqui na ponta, ó Ah lá Snake Tuba Snake Tuba é o quê? Não é pra mim Provavelmente é por aqui 42 de dano Meu amigo Dá dano de quê? Dá dano normal Pronto Vamos lá O dano é 42, cara Será que o scaling de dificuldade aqui vai ser muito pesado? Não dá pra ver ninguém Não dá pra falar com ninguém É uma nave parada apenas Vamos entrar aqui Nós fazemos o festival para mostrar a gratidão à árvore celestial As tradições dizem que devemos os limpar fisicamente e espiritualmente antes de fazer o festival No entanto, meu marido parece preocupado com a rainha Corelha Ó, por que ele não se comporta? Por quê? Como assim? Qual o problema do marido estar preocupado com a rainha? Quanto tempo vai levar pra ela limpar a casa? A celebração já vai começar na cidade Ela deve ser Ela pode ser minha esposa há 50 anos Mas se a gente perder o festival Eu nunca vou perdoar ela O que é isso? Ganhamos um item O que tem aqui pra pegar? Acho que nada, né? Nossa, cara! Ganhamos uma constelação nova A Auriga Deixa eu ver Olha isso, cara! Ganhamos um item Dá menos defesa Mas dá mais agilidade Sendo sincero Quer dizer Dá mais defesa Eu vou pegar Dá mais defesa elemental Por algum motivo Caramba! Entrar na casa dos outros faz diferença Quer ver como é que eu vou chegar no final do jogo Sem ter todos os Os negócios Eu vou ter que ficar voltando Eu tenho certeza Explosive Ah, isso aqui é pro Isso aqui é pro maluco, né? Pro Gibari Isso aqui É pra ele Com certeza Tira a mosquita Usa esse daqui Se é que vai dar dano Esse negócio Mas vamos lá Não tem elemento fogo comigo E vai misturar com água Não vai dar dano Aqui é o porto Aqui é a cidade Vamos lá O que é isso? Eles parecem estar se divertindo E Deve ser o festival De 30 anos Das flores Da árvore celestial Tem uma árvore gigante aqui As flores delas É dito que só florescem A cada 30 anos O povo de Anu É Gosta muito desses festivais Chegamos bem na hora Eu diria Sim Deve ser Pensar que eles estão Se divertindo Sem saber o que está acontecendo A ignorância é uma benção Ok É claro que eu ouvi as notícias O império invadiu diadema Eu digo Quem se importa O mundo lida com os problemas deles Nós lidamos com o nosso festival Caramba Eles sabem Oh Isso me traz memórias De quando eu dancei Há 30 anos atrás Caramba Essa menina jogando confete O que fazemos no festival Bom Para espantar o mal olhado Esse festival É uma celebração Do desabrochar da flor celestial Não arruine o humor Com perguntas estúpidas Caramba Falar com os bichinhos Não fique aí É melhor Ah Vou ignorar esses malucos Doidos dançando aqui Fazer um festival É bom Mas A árvore celestial Nem desabrochou ainda Das últimas duas vezes Eu espero que isso Não seja um mau presságio O que? Como assim? Eles fazem um festival Sem que a árvore desabroche? Ok Não Não vou pegar Nameless flower De novo não Já tenho Olha Não Nameless flower De novo cara Aqui tem um monte de flor Para pegar Stagnant water Não A julgar pelo barulho E lá fora Parece que o festival Começou Quer saber O festival Só acontece A cada 30 anos Olha para minha criança Toda feliz Ok É o menininho Está correndo Que nem o idiotinha Vambora Ah lá Os patos Da mulher Ovos fresquinhos De pato Vamos pegar Vamos pegar Para nós A gente não tem espaço Droga Vamos vir aqui Esse ovo Deixa eu ver Queijo Cabeça desse bicho Aqui Cara Eu vou ficar Isso aqui Deixa eu jogar O sal fora Vai O ovo deve servir Para alguma coisa Para algum item Vamos lá Pega o ovo O ovo deve servir Para a gente comer Sei lá Caramba É diferente Ok Ah Eles se cozinham Com o tempo Geram calor E se cozinham Com o tempo Pelo que está escrito Ali Interessante Me imagino Que esses patos Se esses patos Sabem o que está acontecendo Eles ficaram agitados Quando o festival Começou Olou Até os patinhos Sentiram Esse é o segundo festival Dos 30 anos Para mim O cara O cara tem 60 Quanto tempo Será que as pessoas Vivem aqui Meu marido E eu Devemos Nossa vida Feliz A constante Risada Casal de maluco Casal de velho louco Eu faltei aula Para vir aqui As crianças Que vergonha Os adultos Estão agindo Como crianças Durante o festival Todo mundo Está fazendo barulho Estou esperando Pela rainha Opa Ei Espera aí Do nada Trigou a cinemática Me desculpa Eu não te paguei Dinheiro suficiente Aqui tal Que eu te devo Obrigado de novo Volte quando tiver Mais jogo Para vender Como assim Os monstros Que você traz São sempre Top de linha Ok Certo E essa peituda Curioso Curiosos Nós somos Não Ela é uma caçadora Que vive nas montanhas Apareceu Há seis meses Atrás E fez uma casa Dela em Opu No vilarejo Da cachoeira Ela não fala muito E fica quieta Na dela Mas eu não reclamo Ela é uma caçadora Muito boa A melhor que tem Por aí Vou te dizer Ok Vamos ter que ir atrás Dessa mulher Eventualmente Pedir coisas Para ela Vamos vir aqui Na loja Desse cara Eita É Carmen Miranda Vamos vender As fotos Aqui A foto Do senhor Do vento Por que Ela está preta Vou vender Ah parece que Ela não está mais Voltou ao normal Paras de pescar Não servem Para nada Cara Eu vou vender Umas cartas Nível baixo Aqui Tipo Água Vem de fogo Fica só com Duas de cada É melhor Pelo menos Para abrir espaço Acho que é a melhor coisa Banana podre Essas shorts Eu vou Nossa Não dá dinheiro Cara Não dá dinheiro Nenhum Que dá para comprar Aqui Uma espada Fodona Uma corneta Das sombras E Deixa eu ver aqui Eu acho que eu vou Estar comprando Caramba Isso aqui Isso aqui é bom Deixa eu comprar Tudo que for útil Aqui Tudo que for forte Aqui Pronto Tudo que for de ataque Eu vou comprar Cura O grupo Esse sorvete Cura das chamas Deixa eu ver Isso aqui Cura de veneno Kebab Não vou comprar Mais nada Tchau Sai da loja Olá Venha e tente Alguns Como os biscoitos Lendários Eu não A gente está com pressa Não quer Mas os biscoitos De como mais São lendários Nunca diga Que eu nunca te ofereci Caramba Velho Você deve estar Surpreso Com todo esse Fuzuê Todo mundo está Ocupado Aproveitando o festival Deixa eu te dar Uma dica Se for direto Vai chegar No palácio Da rainha As estradas A escada A sua esquerda E a direita Vão te levar Para a escola De magia Eu quero ir Eu quero ir direto Na rainha Espera Deixa eu ver Aqui Esse Esse templo Foi feito Do jeito Que a rainha Queria Um guia Um guia Mágico Guiou ela Uma fada Guia Que nos guia Nossa Que ficou estranho Ali Que nos lidera O poder dela Foi profetizado A ser considerado O poder O poder dela De visões De predições Provou Nunca está falso Ok A rainha Nunca errou Uma visão Beleza Primeiro Eu vou vir aqui Do lado Vamos olhar O que está acontecendo Do lado Ou não tem como Escola De magia Ok Vamos olhar Aqui Essa criança Aqui Isso não é nada Bom Estou atrasado Eu fingo Que perdi a hora Peço desculpas Eu não sei o que fazer Ah sei lá Porra Mata a aula Foda-se Tem cinco continentes Cada um deles É uma ilha nação Flutuando no céu As terras antigas De Sadao Sul De Diadema A terra das nuvens E a nossa própria terra Anuwe A nação arco-íris Emira A cidade das ilusões E muito mais longe O império das chamas Todas prosperaram Independentemente Dando luz A uma única Variedade de culturas Tinha um número De fronteiras E brigas Brigas na fronteira No passado Mas nenhuma delas Levou uma guerra De grande escala Entre as ilhas Nossos ancestrais Brigaram Para manter a paz Para que pudéssemos Aproveitar o dia de hoje Vamos rezar Para que essa paz Dure para sempre Ok Vamos ver o que Que esse professor Fala aqui O que está fazendo aí Sente-se Sai fora Eu sou aluno não Porra Aham O que que ele falou Os homens que param De aprender Deixam de viver É claro Deveria me preocupar Mais com a morte E não fale comigo Beleza As crianças Estão estudando aqui Tá Ele mandou a gente Sentar Mas acho que é só Roleplay Não é para sentar De verdade Na cadeira Não, não é Vamos vazar daqui Um sino Um sino Não tem nada Para pegar O que que está Cravado aqui O nome De quem se formou Está no sino Ah Um costume Da escola Ok Olha lá Uma foto Embaixo Das pinturas Aqui Desenhos Feitos a mão Opa Você já ouviu Ouviu falar Da lenda Do oceano Oh louco História Há muito tempo atrás Quando o céu E a terra Ainda estavam Divididos Quando os cinco Continentes Não flutuavam Ainda Uma poça De água gigante Chamada o oceano Cobria A maior parte Da terra Continentes No Continentes No fundo Do céu Não entendi Quer dizer A perspectiva deles É de cima Para baixo A água Cobria a terra Era difícil Imaginar Não era É difícil De imaginar Não é Ok Não consigo Falar com você Estou lendo Um livro Muito Muito legal Aqui Que livro Estou lendo Por que Eu devia te falar Me deixa em paz Caraca Criancinha É uma aventura Chamada O mago De opu Ok Eu te disse O título Agora vai embora Caramba Criancinha Essa foto Que eu peguei Ela é Para que? Aqui Não Pera aí Eu peguei Um item Que é uma foto O que eu vou fazer Com esse item? Ah lá Inflinch Debuff Inimigo Ok Chances de dar Um debuff Aumenta Vamos vir Para essa escada Aqui É outro lado Da academia Hum Estou impressionado Que você cruzou O céu Para estudar Qualquer que seja O seu interesse Tudo pode ser Estudado aqui Boa sorte Ou mais uma classe Hoje vamos falar Sobre os mistérios Do nosso mundo Ah A nuvem de veneno Vamos começar Com a nuvem venenosa Abaixo de nós Nenhuma criatura Sobrevive nessas nuvens O que é É por isso que é dito Que a fronteira Entre a vida E a morte Está ali Adiante Temos outra Outra história Para Para vocês Que talvez Vocês já devem ter ouvido É dito É dito que tem um reino De gelo Muito longe No norte Dizem que é tão frio Que o ar Que você respira Congela E suas asas Também De acordo Com as lendas A terra fria Governada por Bruxas Bruxas temíveis Que usam Magia negra Poderosa É claro Isso pode ser Só uma história Uma historinha Supersticiosa De pescadores Marinheiros No caso Similar aos rumores Dos navios Fantasmas E sereias Que atraem eles Para as trevas Ok Tem muitos mistérios Do mundo Que devem ser resolvidos Talvez alguém Entre nós Aqui hoje Possa achar a resposta Para essas perguntas Tem pessoas De todas as idades Pelo que eu estou vendo Carguei Para essas crianças Aqui Vamos falar Com todos eles Porque pode ter item Ah lá Peguei Black Scepter Agora eu tenho dois Por isso tem que Explorar o mapa Se você não Explorar o mapa Nesse jogo Você não ganha Item Quando eu percebi Isso no começo Ok Deixa eu ver O que tem aqui Pera aí Fecha a porta Da classe Depois que você Entrar Ah ok É uma É um lema Vambora O que tem aqui Tem um relógio Ali que está Ali que está Meio doido Você é linda O espelho mágico Da rainha Mostra a mulher Mais bonita Do mundo Blá 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 Está o cara Cantando a menina Aqui Cara Chato Vamos para outra Sala ali Talvez tenha algum Filho daquele Velho aqui Mas eu não estou Falando com todo mundo Não Ai cara Diálogo interminável Ali entre o casal Há uma aula de química De fato Eu sou o diretor Da escola de magia Você está surpreso Com a minha idade Escolaridade Não é determinada Pela idade Se tem algo Que quer saber Me pergunte O que Sai fora Que você é o diretor Tá me zoando Essa criança Tá me zoando Essa porra De criança Eu precisei ir Para o vilarejo Opu E fui pela Floresta Rololô Eu nunca esperava Que tivesse Que ficava E ficar andando Em círculos Beleza Espera Ele vai Ele deu uma dica Aqui mano Para conseguir Sair da floresta Precisa Pegar O ponto de referência Da pedra Com você Ah Espera aí Espera aí Espera aí Ele falou Que o diretor Tem uma pedra Dessas aqui Tá A criança Não é o diretor O cara Me confundiu Ele falou Que para sair Da floresta Confusa Tem que ter Uma pedra Que deixa você Deixa você Se guiar Tipo uma bússola Então provavelmente Eu vou ter que Não Não vou precisar Desse fogo Aqui não Esse líquido Verde Consegue adivinhar O que é Está aqui Desde que a escola De magia Foi feita Ninguém sabe O que é Eu suponho Que tem um mistério Envolvido Uma história Antiga Estou bem curiosa Ninguém é bravo O suficiente Para provar Esse negócio Borbulhante Cara Deixa eu cheirar Não tem um cheiro ruim Deixa eu provar Caralho Morreu Desmaiou E agora Droga Pensei que o gosto Seria melhor Do que parecia Mas não É pior Pensei em ajoelhar E morrer Olha Você está me matando Eu estava curiosa Mas agora eu sei Graças ao alívio cômico Por me fazer rir Eu quero que você pegue isso O que é isso Me deu um verme Ela me deu um silkworm O que é isso Mano É um bicho da seda Que ela me deu Ou a flor A impressão minha A flor morreu A flor que estava No meu inventário Morreu Eu estou com uma flor morta No inventário Eu não sabia Uma dead flower Vamos vazar daqui Vamos direto na rainha Chega de brincar aqui Caramba Bebi Ah lá Depois que tu visita os lugares O fuzoe acaba Aqui na frente Vamos lá Vamos lá Tem inveja de pessoas jovens Blá 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 Só falando besteira Esse é o palácio Da rainha Cornélia Você pode entrar Tá bom Essa cidade é bem bonita Palácio Corellia O que é mulher Eu estou tão ocupada Preciso desse papel Assinado pela rainha O que você disse Eu estou ocupada Blá 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 Ok Está todo mundo ocupado Nessa merda Ó Caramba Ganhei uma banana Ganhei uma banana ali Beleza Tem um bichinho pulando Aqui na cama Não tem mais nada Aqui Deixa eu ver um negócio Aqui Eu ganhei uns itens É interessante Dar uma olhada Aqui 23 40 Vamos fazer o seguinte Sai 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 Essa flor morta Vamos usar Coloca Essa espada Aqui Coloca Essa espada Aqui Esse verme De restaurar A vida Eu vou usar No lugar do mel É claro A fruta Eu já não sei Parece boa Vamos usar o voice Vamos vir para esse lado Aqui Quem estiver assistindo Comenta Curte Compartilha Aquele ritual Ó Um flower bird Itens de remover Status negativos São bons Tá cheio Desses bichinhos Aqui Né Esses bichinhos Da raça Do Mimai E aí Moleque Quando eu estava Limpando O quarto De Corelha Eu tropecei Atrás da cama Dela Alguma coisa Parecia Alguma coisa Parecendo Semente Caiu Da prateleira Eu trabalhei Aqui por 50 anos E nunca Vi tal coisa Morango Que isso Cara Só coisa Boa Cara Eu vim aqui Só coisa Boa Que veio Para mim Vamos lá Banana E deixa eu ver Mais uma shadow Blá 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 Dessa daqui A menina Já tem os itens De cura Bom aqui Né Vou tirar Isso aqui Pera aí O queijo É 140 Só que Cura status Isso aqui Vou lá Comorando Meu amigo Vamos prestar atenção No que essa mulher Falou Na cama Da rainha Deve ter algum item Para a gente pegar Esse é o quarto Da rainha Pode entrar Mas não toque em nada Olha só Eu vou entrar E vou tocar em tudo Eu vou entrar E vou tocar em tudo Doido Tem um cheiro Intoxicando o quarto Inteiro aqui O que é isso aqui A vista daqui Deve ser uma das melhores Do reino Olha lá A semente Que a velha Falou Vamos pegar Essa tal Flor celestial Aqui Ó Vamos fazer o seguinte Joga fora Isso aqui Que o jogo Não Isso é o que A velha Falou É a semente Da flor Celestial Comida na mesa A cama dela Caramba Nossa Que O jogo O jogo Me dá uns itens Muito suaves Cara Isso aqui é tipo Um travesseiro Olha lá Dá debuff E aumenta a defesa Tá bom Tá bom Eu vou Eu vou equipar Obrigado Mexi E vou subir Não tô nem aí Uma nave imperial Chegou aqui A paz entre essas nações Será que vai cair? E ele tá falando De Sadalsu De Diadema Quer dizer Ele tá falando De Diadema Sendo atacada Vamos falar com a rainha Agora Podemos dar procedimento Então Vossa Alteza Eu concordo com a sua sugestão Por favor Faça Você deve ser o viajante Seja bem-vinda A Anuene O que posso fazer por você? Viemos de Diadema Vossa Alteza Temos notícias importantes Do rei Ladekan Do rei Ladekan E sobre o que é? Vossa Alteza Tenho que pedir Para que você Eu tenho que pedir Para sair Quer dizer Ele vai sair Por favor Faça Faça com que as coisas Sejam Tenham procedimento Como desejar Vossa Alteza Talvez não haja Pista da câmara Escondida Do feitiço Antes ser Da antiguidade Vamos ter que buscar O que pudermos Para começar o trabalho Ih rapaz Aqui também Estão pesquisando Sobre Sobre Os Magnos Antigos Provavelmente Agora Me fale Que notícias Vocês trouxeram Por favor Pega essa carta Vossa Alteza Isso tem de fato O brasão real De Diadema Os cinco End Magnos Selados Há muito tempo Atrás O poder Do amaldiçoado Malpérsio O deus do mal E do caos Da destruição Então Então você acredita Nesses End Magnos E que eles estão Selados aqui Em nossas terras E que o império O imperador Gildoblame Está procurando Por eles Sem dúvida Vossa Alteza Precisamos encontrar O End Magnos Antes que ele faça Ah Temos companhia Eu vejo Que porra é essa Um travesti O que é isso Perdoe-me Eu não percebi Que vocês tinham Uma audiência Caralho O imperador Por favor Junte-se a nós Imperador Gildoblame O que Gildoblame O imperador Nos honra Com a visita Ele tem ficado Aqui pelos últimos Três dias Imperador Gildoblame Por favor Você já ouviu Falar de algo Chamado End Magnos End Magnos Eu não acredito Que sim Tem alguma coisa A ver com Sua Vossa Alteza Não importa Imperador Ih maluco Seu mentiroso Gibari Não Não faça Não se faça De idiota Conosco Depois do que Vocês fizeram Em diadema Se pode Você acha Que pode fingir Que é ignorante E se sair Com isso É melhor Pensar de novo Seu Gordo Sujo Você vai pagar Por isso Segure a língua Tono insolente Você está na presença Da rainha Corelia Um insulto Ao convidado Da rainha Um insulto A própria rainha Fale respeitosamente Ou enfrente As consequências Pega leve Aí cara Eu não bati Em ninguém Ainda Eu aprecio Sua preocupação Mas Não se preocupe Um verdadeiro líder Sempre será alvo De Desentendimentos E inveja De pessoas Assim Eu estou familiarizado Com esse tipo De Reação Sim Vossa Vossa Magnificência Ô louco Baba ovo Quem exatamente São vocês Se não estou enganado Esse jovem Está vestindo Uniforme imperial Que missão Poderia Fazê-lo vir aqui Eita maluco Vai ter que falar E você jovem Você me lembra Uma ladra Que roubou Uma joia Do meu palácio E fugiu Isso parece Coincidência E Eu Eu Ferrou O maluco O que você está fazendo aqui Hein Já adivinhou Onde o terceiro Magnus está Ou ainda está procurando Como eu disse Previamente Eu não tenho Nenhuma pista Do que você está Se referindo Eu estou aqui De férias Uma pausa De rotina Dos meus deveres Suas acusações Não tem mérito Ok A propósito Imperador Geldoblame Tem algo Que você precisa De mim Ah Sim Rainha Corellia Eu meramente Queria Te dar Adeus Minhas responsabilidades Estão me chamando Eu preciso Sair Logo Eu entendo Eu espero Que você aproveite A estada Meus sinceros Agradecimentos A sua hospitalidade Mas Quer dizer Minha Meu descanso Aqui foi frutífero Você tem que vir Me visitar Na capital De vez em quando Você será Sempre bem-vinda Minha querida Corellia Eu agradeço Pelo convite Eu espero Fazer Quando possível Um dia Que eu vou adorar Até mais Minha querida Corellia Eu convido Todos vocês Também Visitem Meu império Serão Muito bem Recebidos Será uma jornada Inesquecível Caramba O imperador Parece o Coringa Gostei Parece uma velha Ok Que isso Que bicho é esse Que maluquinho é esse Deu uma risadinha Pra gente Aquele Calas Nunca imaginei Que ele estaria Vivo Mate ele Faça o que For necessário Se ele for Deixado Ali Ele vai provar Ser uma ameaça Ao império Como desejar E o que eu faço Com O End Magnus Que está nessa ilha Todo Fale baixo O escudo mágico De Anuê É poderoso O suficiente Para Poibir qualquer Ataque frontal E tem pouca esperança De que Corellia Concorde com meus planos Não importa Concentre-se Em eliminar Aquele cão Alado Eu vou considerar As alternativas Para conseguir Esse Magnus Em particular Como desejar Nossa Magnificência Mas Por que Aquela garota Estaria aqui Não é como Se Diácomo Tivesse falhado O que será Que ele está tramando Maluco Ele ficou puto Agora Eu li a carta Do Rei Leidekan E os pontos Dele foram considerados No entanto Anuê Não pode Concordar Em ajudar Uma nação Que está Contra o império Por que não Vossa Alteza Nós somos O povo De Anuê E somos oposto O povo de Anuê É oposto A qualquer tipo De briga Temos Uma longa Tradição De permanecer Neutro Diante das Outras ilhas Uma tradição Que nos recusamos A mudar Parece legal No papel Mas Ser legal E justo Enquanto o mundo Inteiro Se despedaça Em volta De você Você foi avisado Eita maluco Ao guarda Além do mais Eu nunca ouvi Nenhuma lenda Falando sobre O poder amaldiçoado Nessa ilha Não é Não é como se Eu não confiasse Em você Mas não tenho certeza Do quanto Essa história É crível O povo de Anuê Seguiu Um ensinamento Simples Por gerações Cante com Árvore celestial E dance Quando a flor dela Desabrochar Tudo isso Embaixo Sobre as Circunstâncias Correntes Sobre as Atuais Circunstâncias Minha dicção Está indo embora Anuê Não pode Fazer Nenhuma decisão Difícil Sério Por favor Mande Minhas lembranças Ao rei Ladekan Não tem Muito mais Que possamos Fazer Por enquanto Ok Nossas nações Não vão se envolver Em conflito Blá 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 Meu povo Não consegue Usar arma Nem lutar Espero que você Entenda Porra Ok É Os caras Não querem Para a guerra Nem ferrando Não tem nada No trono Da rainha Até agora Esse é o reino Mais bonito Que a gente já Viu Nesse jogo Perdoe Você disse Que seu nome Era Kalas Sim Por que Não é nada Nada importante Cuide-se E Ela me conhece Maluca Ela conhece O Kalas E agora Voltar De mãos vazias Não é uma opção Eu concordo Encontrar o imperador Aqui Não foi Não foi Bom Além do mais Aquilo que a rainha Disse É como se fosse É como se um dos End Magnus Estivesse aqui Talvez podemos Encontrar Nós mesmos Mais trabalho Voluntário O que você Quer fazer Mezenga Vamos procurar Muito bem Se você Diz Então Onde devemos Começar Vocês parecem Estar perturbados Com alguma coisa Qual o problema Quem é essa velha Ah Não é nada Estamos só procurando Algo Bom Seja lá O que estiver Procurando Pode tentar Visitar A biblioteca Antiga Já está Abandonada Por um tempo Mas eu ouvi Que uma das bruxas Voltou para lá Recentemente Tenho certeza Que ela pode Te apontar Na direção Correta Uma das bruxas Sem certeza Parece Promissor Onde está Essa biblioteca Está na colina Do outro lado A leste Da cidade Só siga a estrada Você vai encontrar É a única pista Que temos Deve ser um bom lugar Para começar Sim Vamos lá Obrigado Velha Prazer É meu Tivemos Bastante Informação Aqui Eu não esperava Que o imperador Fosse aparecer Vamos indo Cara Eu pensei Que os diálogos Fossem ser todos Inúteis Nessa parte Aqui Mas sendo Muito sincero Para vocês O imperador Aparecer E foi interessante Ah lá Mulher Ih Vai seguir A gente Essa mulher Aí Até agora Nenhum NPC Pediu ajuda Ô louco Cinemática Aquele garoto A aura dele Era estranha É como se Tivesse cercado Por memórias De alguém Muito querido Uma canção De Linar De Linar Perdida Esquecida Ficando Ficando Bem E justa Enquanto o mundo Inteiro Se despedaça Ele pode ter razão As bruxas As bruxas Desapareceram E a árvore Celestial Ainda Tem que Desabrochar Anuenue Está falhando Devagar Mas Com certeza Como um grande carvalho Que vai virar pó Através de uma decadência De anos É a árvore Não parece Está muito bem Se o que ele diz É verdade Vamos descobrir Logo logo E vamos chorar E vamos derramar Lágrima e sangue Assim como o planeta Chora e sangra Também sangrará O povo de Anuen O destino É tão imperdoável Cruel E sem misericórdia Esmagando Todos aqueles Que passam Sobre o seu Salto Ok Vamos lá O que tem aqui Caralho O que tem aqui A biblioteca antiga Oh Ah lá Inimigos Eu estou adorando Jogar esse jogo Galera Eu estou adorando A história do jogo Ela está Na velocidade Correta E está bem maneira Vocês realmente Acham que tem uma bruxa Aqui Eu diria que Com certeza Tem um zumbi ali Acho que só tem Um jeito de descobrir Eu diria que Com certeza Tem uma bruxa Aqui Tem literalmente Um zumbi com uma foice Andando ali O que é isso aqui Tem um livro De notas aqui Escrito Eu vou pegar Eu não vim aqui Para ler livro De notas Baleias e oceanos Nome Soalan Ranz Endereço Sebalrai Ilhas flutuando No oceano Nome Roquin France Endereço Balancó O diário Nome Pastor Que cansquei Endereço Como mai Bom Terminou Parece que tem pessoas Aqui para eu ver Essas portas São mágicas E Sessão de geografia Não abre Não podemos passar Um selo Foi criado Há centenas de anos Eu sinto uma magia Poderosa Esse tipo de feitiço Só é conjurado Em dois objetos Aqueles que devem ser Juntados Para quebrar o feitiço Então para conseguir passar Precisamos descobrir Qual o outro objeto Que foi encantado E A bruxa não Está na sala Então precisamos olhar Em outro lugar Ok Provavelmente é isso Fogo Foto Alement Spark of Life A fraqueza desse zumbi Deve ser luz e fogo Vamos lá Defender O filho da mãe Ele tem as duas fraquezas Luz e fogo Ao zumbizão Clássico zumbi Dos RPGs Defende 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 Todas as porradas Do zumbi Vamos lá Porrada normal Com a espada Voz Ray of Olha só Eu não vou usar Essa habilidade mais forte Não Vou bater normal Pronto 175 Tá bom Não vou ficar usando A habilidade roubada Num bicho Desses não Deixa eu ver Corneta 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 de luz Tem sorte 176 Venho todas Essas habilidades De dano Aqui Vamos lá Água Água E luz Nele Eu não vou usar Fogo Não Pronto Morreu Até que o bicho É fraquinho Ou a gente Que tá muito Ignorante Acho que a gente É que tá Ignorante Pra caramba Não vou pegar Essa aqui Que eu já tenho Vou pegar Uma foto Olha Uma roupa Quem é que usa Essa roupa Aqui Nenhum deles Usa essa roupa Aqui Talvez Ser Ó um ovo Ó um ovo Aqui O ovo Cozinhou O item Que era Pra nós Usar Aqui Isso aqui É pra menina Defesa 13 Pronto Vamos lá Vamos lá Esqueletinho Luz Voz Água Soul Flash Não vai morrer Mas vai perder Bastante vida 281 Meu amigo Tá morrendo Foto Porrada Acho que ele morre Agora Pronto Fotinha Emporradinha Caramba Chamou Chamou mais um Olha isso Eu não sabia Eu não sabia Que ele chamava Olha lá Cara Eu acho que se ele morrer Eu acho que se o outro morrer Se o outro morrer Vamos ver Caramba O bicho Agora caiu de novo Caramba Vai contar como 3 kills aqui Eu acho que não conta não Acho que conta como Uma morte só Defende Pronto Que bicho safado Mano Ah Vamos lá Eu vou usar essas porras Nele Toma Conserto Agora você vai apanhar Eu usei skill de cura nele de propósito Pronto Tomou Trouxa Caramba Curamos ele Curamos Mas demos dano junto Então meio que não conta Torta Fogo Aumento o ataque Ah não deu Eu pensei que você viu Uma carta melhor Pra mim usar Droga Vamos lá Calas Porrada Ah não veio as cartas boas Não veio as cartas maneiras Pra gente usar Cara Porrada 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 Agora vai tomar Laser Eu misturei treva Com luz Mas tá tudo bem Morreu 155 Caramba Demorou Vamos matar esse bicho Vamos pegar Mais uma foto Eu quero ver o que tem aqui Retorne as chaves Para o lugar Apropriado Chave da região Geografia Parece ter outras chaves Mas eu não vejo Lugar nenhum Vou pegar Dá pra usar Pra derrubar O escudo mágico Então São essas As chaves Esses são os itens Mágicos A sessão de geografia É essa daqui Ah lá Abriu Nossa Tá cheia de Uma prateleira vermelha Foto Unicórnio Luz Sou o flash Só luz No morto vivo Isso não é considerado Maltrato com animais Ela usando esse bichinho Para o combate Toda hora Porrada 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 Morreu 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 Ou não morreu ainda não Acho que agora foi né Descende Beleza O meu ataque aumentou agora Ah vai reviver Vamos matar esse daí Que usou a habilidade De reviver o amiguinho Vamos lá Abate Voz Porradão Toma Pena que veio trevas né Fogo Luz São os únicos Que eu posso usar Tá morrendo Defende Não tenho como Defender mais Restaura HP Olha esse vermezinho Caramba Defende Ai Tomei o combo Vamos lá Defende Filho da mãe Porrada normal Bate normal Ae morreu Pronto Será que vai sumir do meio Não sumiu Caramba Doido Estranho né Então conta Como mais um inimigo Mesmo Eu pensei que fosse Desaparecer Eu vou me curar Defende Pronto Defende Com o escudinho Caramba Luz Porrada Droga Eu não vou anular O elemento não Deixa ele bater Aqui Cura a mulher Ali Pronto Caramba Caramba Que droga Não está vindo As cartinhas Boas Não Defende 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 o máximo Que puder Aqui Chamou Olha isso Velho O cara reviveu O outro Ali Cara Que batalha Nojenta Morre Aqui Tira uma foto Desse Merda Para fingir O conf Ah lá Morreu Caiu Vamos matar O outro Antes que eles Revivam Mais um Fogo Voz Bambu Dança Da luz Vai dar Mais dano Caramba O bicho Reviveu Duas vezes Cara 186 Tá dando Dano Bom Ó Porrada Paneta Mágica Ah Droga Não consegui usar A habilidade Vacilei Aqui Cara Defende Defende Agora consigo matar O outro bicho Ali quando a hora chegar Porque eu tenho um monte De espada Agora Ou não Caramba A minha uva Tá podre Agora que eu vi Ali Vamos ver Usa aqui Fogo Vara de pescar Spark of life De onde surgem Essas varas de pescar Que eu não sei Eu acho que é a mistura De duas cartinhas Uma com a outra Quando eu tenho as duas No inventário Aparece uma vara de pescar O cara tá vivo ainda Vamos lá Porrada 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 Dá porrada normal Melhor Pronto Acabou Caramba Que desgraça De luta Cara Tudo porque os inimigos Reviveram Um ao outro Acho que o segredo Aqui é deixar Todo mundo na merda Malha de cristal Vou pegar isso aqui Vamos deixar Todo mundo na merda Ao invés de matar Todo mundo de uma vez Vai como é que passa Pra aqui Agora vai Agora dá pra passar aqui Ó Agora dá Ué Ok Enciclopédia das coisas do mundo É dito que cada jardim místico Existe em cada uma das terras voadoras Tem uma planta que cresce lá Que é puxada do chão e desaparece A planta é uma ilusão O que? The cake is not a lie Empurrei pra cá Um livro Só livros aqui Você olha Encontra um livro estranho Você abre E vê Acabei O nome do diretor Você obteve o livro De geografia Ô louco Eu obtive o livro Do diretor Daqui do lugar Aqui Geography book Ok Talvez eu tenha que entregar Esse livro pra alguém Mais pra frente Livro sobre o clima Tem uma chave aqui Pra ala da filosofia Mas como é que eu pego Esse item aqui Livros difíceis de ver Ok Maluco livro Atacou a gente Foto Água Água Para de pescar Eu não vou usar Um negócio de luz Pra combar Caramba O livro do nada Parece Final Fantasy Isso aqui O verme Pra curar O livro O livro usa vários elementos No ataque dele Caramba Ele se curou Mas eu me defendi De todos os ataques dele Vamos lá Shadow Voice Corn E foto Eu até hoje Não entendi Se tirar foto Ajuda a tirar Se tirar foto Com todo mundo Faz a foto final Ser mais Mais nítida Mas eu vou tirando Nem que seja Só pra combar Caramba Consegui me defender Mas Vamos lá Nossa Não tem como Bater Deixa eu ver aqui Complicado Meu amigo Vamos curar o Kalas Vou tacar as duas coisas Nele aqui Pra Me livrar disso aqui Vai que o livro Dá um ataque fodão Eu vou precisar Da banana Ah mano Não tem como fazer nada Não vem as cartinhas direito Olha isso Defesa Eu prefiro apanhar Eu não vou usar Espada de duelo Eu prefiro apanhar Pra ele Combate Voice Shadow Wing Shadow Wing Vai dar um dano bom nele Vamos ver Morreu Matamos o livro Lá Morreu de boca aberta O que isso significa? Que o conhecimento Liberta Mas também pode Libertar do teu corpo Também Vamos pegar uma foto Aqui Não tem nada Não tem mais nada Interessante aqui Uma coisa interessante Como que eu vou pegar O item que tá nessa prateleira Será que se eu sair e voltar Eu consigo Pegar o que tá aqui? Vamos ver aqui Eu acho que dá pra empurrar O suficiente Pra não precisar Empurrar tudo Vamos ver aqui Ah Já tá empurrado? Aí não Não é jogo Jogo troll Vamos vir aqui Vamos abrir aqui Eu queria pegar o item Que tava ali Cara Espera Essa é a sessão de história? Eu não tenho a chave Pra essa sessão não Droga Vamos lá Fuego Luz Um bolinho Eu não vou usar o bolinho Não Vou aumentar o dano dele Vamos matar só ele Passar pelo outro Vou tacar a uva nele Não deu nada a uva nele Não infligiu nenhum status negativo Caramba Um porradão dele Deu tipo muito dano Embora eu tenha apenas defendido Com Habilidades de Defesa básica Morre bicho Caramba Bicho ignorante Ok Vamos passar daqui Sai Quase que ele me atacou Aqui? Nossa tem mais um ali Tem algo em cima da prateleira Ai caiu Filho da mãe Vou ter que dar a volta Essa foi perto Dá pra abrir aqui? Literatura? Não Não tenho a chave Da sessão de literatura não Eu vou colocar um livro de volta aqui Você coloca o livro De geografia de volta Ok Vou deixar ele aqui Não deu em nada Vou colocar ele ali Tem um cheiro doce Vindo Ô louco Um bolo Vários livros Relacionados à história Uma inspeção Mostra que tem um espaço Ali no meio Ai carai Nossa senhora Luz Fogo Fogo Maluco Cheio de livro Eu vou apanhar Esses livros vão comer ganhado Morreu Caramba Consegui matar um Foi rápido Consegui me defender ainda Só 70 de dano Só que ele deu na menina Defende Deixa eu ver Deixa eu ver Trevas Hum Habilidade nova Eu coloquei status negativo No livro Tá dormindo Ah O travesseiro Bota os inimigos pra dormir Interessante Eu não tinha ideia Que o travesseiro Fazia isso Agora Agora eu vou usar mais vezes Conscierto 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 Toma doido Pouco dano Mas valeu a pena Água Pós Light Flair Dance of Light Morreu agora né Morreu Lidrinho Morreu Pronto 141 XP XP para um cacete E nós ganhamos uma arma nova Vamos pegar item aqui Estátua de Falcão Vários livros sobre filosofia Tem um espaço entre eles Ok Depois eu vou conseguir colocar alguma coisa entre eles ali Dá aquele save Vamos salvar aqui em cima Caramba galera Eu vou encerrar por aqui Obrigado por terem assistido Esse foi Batemkaitos A gente se vê no próximo episódio Onde eu vou estar explorando essa biblioteca maldita Teve bastante diálogo nesse episódio Mas até que correu bem A história está prosseguindo na velocidade aceitável né Fui E aí E aí E aí E aí